Maria, como que foi a história? Ô mãe, olha, eu tenho uma novidade pra te contar. Uma novidade? Então conta, mulher. Hoje, na escola, que você vai me buscar, né? Buscar, levar... Então, na hora que nós estávamos brincando em massinha, o Luca pediu pra mim fechar o olho, que eu estava fazendo uma linha, né? Então, o Luca pediu pra mim fechar os olhos e beijou minha bochicha. É? Como que foi? Ele falou assim, fecha o olho, Maria. Fecha o olho, Maria. Fecha o olho. Aí você fechou. E ele deu um beijo. E aí, o que que a Maria falou pra ele? Ê, Luca! Ê, Luca! Luca, Luca! E esse Luca... Não é fácil. Não é fácil. Mãe, não fica preocupada, não, porque só foi um beijinho no rostinho, porque ele é apaixonado por mim, né? Então, só foi um beijinho na bochicha. Oi, Maria Fernanda. O quê? Tá bom, eu não vou. Não conta pro papai, não. Eu não vou contar pro papai, pode ficar tranquila. Eu acho que ele vai ver o vídeo. Não, eu não vou contar pra ele. Mas ele vai ver o vídeo. Tá bom, então, é. Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê? Fazer o quê?